Pra bater nos paredões, Everton Ramos, com a marca que explodiu Hoje eu pensei em você, de como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô meu parceiro, Luan Divulgações O moral de colégio Fala Michel, Divulgações Tamo junto, papai Hoje eu pensei em você De como nós éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei É pra bater nos paredões Com a marca que explodiu Maurício que produziu Ah, bebê Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira E capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco e coração se fode Do tanto que eu choro e só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, eu te love, eu te love Ah, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco e coração se fode Do tanto que eu choro e só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, eu te love, eu te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, eu te love, eu te love Alô meu parceiro, virem divulgações O moral de pra piar, se bora papai, vem Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega, ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar E sem amar E sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega, ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim E por que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar E sem amar E sem amar E sem amar E sem amar É Bertão Rão No pivete dos paredões Pra cima No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos teus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dois de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos teus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro teu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro teu coração Para de ficar mentindo pro teu coração Se não for com você Não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim eu disse amém Só você pra fazer O meu lado prega aparecer Mando fora e faço música Até uma tatuagem com teu nome na nuca Bebê, I love you Bebê, I love you Meu coração puto faz tum 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 Bebê, I love you Meu coração puto faz tum 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 Bebê, I love you Meu coração puto faz tum 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 Bebê, I love you, bebê, I love you Meu coração puto, faz tum-tum-tum Se não for com você, não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim, eu disse amém Só você pra fazer, o meu lado brega aparecer Mando flores, faço música Até uma tatuagem com teu nome na nuca Bebê, I love you, bebê, I love you Meu coração puto, faz tum-tum-tum Bebê, I love you, bebê, I love you Meu coração puto, faz tum-tum-tum Bebê, I love you, bebê, I love you Meu coração puto, faz tum-tum-tum Bebê, I love you, bebê, I love you Meu coração puto, faz tum-tum-tum Alô meus parceiros, primos CDs, Fabinho CDs E Fabinho CDs, tamo junto Olá, vamos recomeçar Sei lá, queria te falar Tá aí, esse é meu celular Liga pra eu te escutar Vou me explicar por que que cê foi Juro que dessa vez não Mas cê partiu sem mais O questionamento continua Então diga Quando foi que a gente se perdeu? Será que foi quando se desentendeu? Se tem um culpado, diz o que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que seu coração é meu e ninguém tira Que eu te digo mesmo, acredite, não é mentira Mas se não for, tudo bem, o mundo gira O jogo é assim, mas sempre vira Me diga o porquê de ter ido embora Porquê de não voltar agora? Se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diz o porquê de ter ido embora Porquê de não voltar agora? Se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Olá, vamos recomeçar Sei lá, queria te falar Tá aí, esse é meu celular Liga pra eu te escutar Vou me explicar porquê que você foi Juro que dessa vez não Mas você partiu sem mais O questionamento continua Então diga Quando foi que a gente se perdeu? Será que foi quando se desentendeu? Se tem um culpado, diz o que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Me diz que o seu coração é meu e ninguém tira Que eu te digo mesmo, acredite, não é mentira Mas se não for, tudo bem, o mundo gira O jogo é assim, mas sempre vira Me diga o porquê de ter ido embora Porquê de não voltar agora? Se der pra responder, não me ignora Não entendi O porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora Porquê de não voltar agora? Se der pra responder, não me ignora Não entendi Nem eu tenho Nem eu tenho Nem eu tenho Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliança no dedo, um brindo ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vim é Yeah, yeah Rasga o coração Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliança no dedo, um brindo ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A loira morena e a ruiva A loira morena e a loira Morena e a ruiva 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 Hoje tem arroz e piseiro Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga até o dia E chama, chama elas que ela vem Toco a rocha, bota elas pra rocha Chama, chama elas que ela vem Toco a rocha, bota elas pra rocha A loira morena e a ruiva A loira morena e a loira Morena e a ruiva A loira morena e a ruiva Morena e a loira Morena e a ruiva Meu parceiro João Carlos Cedês O moral de própria Estourado bebê Hoje tem porró, tem piseiro Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga até o dia Arraia Chama, chama elas que ela vem Toco a rocha, bota elas pra rocha Chama, chama elas que ela vem Toco a rocha, bota elas pra rocha A loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva E aí, a loira, a ruiva ou a morena? Eu prefiro as três Maurício e plantos de um Paulo Itá Se é pra relembrar Então Chama Isso é Ever Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você A loja do momento Smart Tech Alô meu parceiro Jeff e o Divulgações Estamos Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Música Música Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas nem tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados Pelados, pelados Pelados Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados Pelados, pelados Maurício Que produziu M&M Luz e LED Paulo Ricardo Alô, Dioguinho Estourado delas, papai Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados Pelados, pelados Pelados Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados Pelados, pelados Pelados É Porto, é É Porto, é É Porto, é Meu parceiro João Carlos Cedês O historado de própria sede É Porto É Porto É Porto É Porto Tô Pou